O Danilo Teles fez uma matéria a respeito dessa garotinha, uma garotinha, gente, de 9 anos. Ela foi internada na Santa Casa com suspeita de picada de animal peçonhento. Vamos acompanhar a matéria, o Danilo esteve com a mãe da menininha, ela já recebeu alta, já vai fazer fisioterapia, mas foi um sufoco, né? Vamos ver, pode soltar. Uma menina de apenas 9 anos, que apresentava inchaço em sua mão direita, precisou passar por uma cirurgia no hospital da Santa Casa, após os médicos da UPA não descobrirem o caso. E segundo o relato da mãe, tudo começou após a menina tocar na fanfarra da escola no dia 18 de agosto. Maria Eduarda Souza disse à mãe que estava sentindo fortes dores em sua mão. Roseli resolveu então ir até a escola para tentar entender o que poderia ter acontecido. Primeiramente, a família da menina procurou por três vezes a UPA Vila Cristina. Em uma das vezes, a mãe perguntou ao médico se aquele machucado na mão não poderia ser uma picada de aranha. Como o quadro dela se agravou, a mãe resolveu procurar um hospital da cidade. A menina passou pela UPA Vila Cristina no sábado, dia 19, na segunda, dia 21 e terça-feira, 22. Nas três oportunidades, ela foi medicada e liberada. Já na quinta-feira, dia 24, como o quadro de Maria Eduarda piorou muito, foi quando a mãe resolveu levar a menina até a Santa Casa de Piracicaba. Lá, ela recebeu a informação de que a pequena precisaria passar por uma cirurgia, pois a mão da menina já estava necrosando e com uma infecção profunda. Já aqui no hospital da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, a menina continua internada. Nós conversamos com a mãe dela, a Roseli, e ela contou detalhes de como tudo aconteceu, desde a chegada delas na UPA Vila Cristina até a vinda para a Santa Casa de Piracicaba. Vamos acompanhar. Na sexta-feira, no dia 18, ela estava na escola, na Fanfarro. Aí ela reclamou com uma doizinha na mão. Só que quando chegou em casa, a mão dela começou a inchar. Aí, isso foi no dia 18. Quando foi no dia 19, no sábado, eu levei ela no pronto-socorro. O médico falou que era começo de um furuco, né? Aí, pegou, deu uma injeção de brisetacil. Aí começou a luta. Aí começou, ela começou a sentir as dores. Quando foi no domingo, ela desmaiou em casa. Não sei se foi por conta da injeção. Quando foi na segunda, eu retornei com ela no pronto-socorro. E ela com mais dor e a mão cada vez mais vermelha. Só que de quarta pra quinta, minha filha piorou de uma maneira que eu achava que ela ia desmaiar a qualquer momento de dor. Não dormiu a noite toda, pedia pro pai dela orar na mão dela. De tanta dor que ela sentia, minha filha sofreu muito. E aí eu cometi tudo e vim direto pra Santa Casa. E foi graças a... Na quinta-feira. No mesmo dia, ela veio à cirurgia. Na hora, eles internam ela. E agora ela tá aí dentro da Santa Casa se recuperando. Assim que eu cheguei ainda, eu fui na porta de emergência. O guarda me encaminhou até aqui. Na mesma hora, as moças já olhou, já chamou a enfermeira. A enfermeira já levou pra dentro. Os médicos já viram olhar. E já mandou preparar ela que ia ter que fazer uma cirurgia. Ela fez a cirurgia. E essa cirurgia foi pra quê? Tava necrosando já a mão dela aí? Tava. Ele disse que quando abriu, saiu muito pulso. Tava bem infeccionado. Após sete dias internada na Santa Casa de Piracicaba, a menina recebeu alta na manhã de quinta-feira, dia 31 de agosto. Os resultados do exame mostraram que se tratava de uma bactéria e que ela poderia continuar o tratamento em sua residência. A criança está sendo acompanhada, fazendo curativos e, em breve, passará por novos exames para ver o quadro de infecção no sangue. Procurada, a Prefeitura de Piracicaba emitiu a seguinte nota. A Secretaria de Saúde informa que a paciente esteve na UPA Vila Cristina no dia 19 de agosto, acompanhada pelo seu irmão, e que relatou dores na mão direita há sete dias. Nos dias 21 e 22 de agosto, a menina retornou ao atendimento, dessa vez acompanhada pela mãe. Foi triada pela equipe, passou pelo médico, fez exames de imagem e recebeu medicação. Pois é, essa situação dessa garotinha, o Danilo Teles, ele da Rádio Metropolitana, ele nos atualizou. Ela já recebeu alta, foi para casa, a equipe da Santa Casa, nota 10, conseguiu fazer todo o tratamento adequado. Agora, ela está fazendo fisioterapia, gente, para voltar, ter uma articulação, novamente, 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 tem a articulação correta, né? Agora, tem que ficar muito atento, né? Você vê, provavelmente, foi uma picada, de fato, né? Foi uma picada que ela levou e foi piorando, né? A mãe chegou, como o Danilo falou, a mãe foi, né? Duas vezes, aí, procurar socorro, né? Até que, na Santa Casa, realmente, a internação foi feita rápida, através da equipe da Santa Casa, e foi feito o tratamento. Em breve, teremos mais notícias aí, né? Mas está tudo correndo bem, graças a Deus, né? Graças a Deus.